Fala quem é isso? Falei Zanara, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje mais vídeo que eu vi de novo com vocês No vídeo de hoje eu vou vir aqui relatar, compartilhar com vocês né Qual é o pior momento da seleção complementar Pelo menos pra mim né Inclusive já deixa nos comentários aí que eu quero saber Qual foi o pior momento da seleção complementar pra vocês, beleza? Apaziada, a situação que eu vou passar hoje Eu creio que muitos de vocês vão se identificar Por quê? Porque em toda a seleção complementar Na seleção geral também né Em todo o processo do serviço militar em si é complicado Principalmente na seleção complementar Por quê? Porque mano, você não tem controle de nada, beleza? Você não tem controle da situação Você não manda em nada Você não sabe o que vai acontecer Você não sabe se vai dar certo Você não sabe se vai conseguir entrar Você não tem controle de nada E isso acaba dificultando cada vez mais Até mesmo dentro da sua cabeça Pra interpretar ali a situação que você tá vivendo aquele momento, beleza? É um pouco loucura aí, beleza? O que eu vou compartilhar com vocês Mas eu creio que vocês vão se identificar, beleza? Mano, pra quem tá indo pra seleção complementar Já foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez Observou que na primeira vez Alguns guerreiros foram dispensados né Na segunda vez outros guerreiros foram dispensados Na terceira vez foram dispensados Na quarta vez foram dispensados Na quinta vez Tem gente sendo dispensada ainda E cada vez mais vai diminuindo o número de voluntários Pra poder servir E aí vai tendo né mano Entrevista Vai fazendo entrega de documento Vai fazendo teste disso Vai tendo dispensão de saúde Vai acontecendo a seleção E acaba você entrando numa paranoia Pelo menos eu né Entrei numa paranoia pensando Cara, será que eu vou conseguir servir? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu vou ser dispensado? Será que eu vou ser o próximo de ser dispensado? Muitas das vezes Você começa a fazer amizade ali com o guerreiro Começa a saber sobre a vida dele né Começa a saber o sonho dele também De começar a servir E tal Da fé ele é dispensado E você caralho mano Eu vou ser o próximo Mano, isso pra mim Dificultou bastante Principalmente rapaziada Porque eu faria Não tinha peixe Ninguém pra segurar lá Ó, esse aqui é meu Segura esse aí Não tinha ninguém mano Tá bom? Então quem tinha peixe Ficava naquela também Caralho Será que eu vou ser dispensado? Mas eu tenho o meu peixe Vou encher o saco dele E eu que não tinha ninguém Tá entendendo? Então eu ficava nessa paranoia E foi bem difícil pra mim Rapaziada Por quê? Porque se eu fosse dispensado Cara, eu tinha que correr atrás Urgentemente de um trampo De um bico aí Pra começar a levantar uma grana Eu já trabalhava, beleza? Eu já falei pra vocês Minha história Se você não assistiu Bota os vídeos pra trás aí, beleza? Então como eu tava na seleção geral Na seleção complementar Assim como vocês estão Agora em 2022 Mano, muitos de vocês Não tão trabalhando Não tão fazendo bico Não tão fechado Não tão fazendo nada Tão só esperando Essa etapa do serviço militar Pra saber se vai começar A trabalhar sim ou não Muitos de vocês estão assim, né? E eu também tava, rapaziada Há uns tempos atrás Lá em 2018, beleza? E isso foi uma situação Muito difícil Pra mim interpretar Na minha cabeça Pra mim saber Aquele momento Que eu tava vivendo, beleza? Pra saber se ia dar certo ou não Vai dar certo ou não Vai dar certo ou não Fica martelando E nunca os caras Dão a certeza Ou muitas das vezes Não, você vai servir E tudo mais Aí der fé O cara é dispensado Então essa situação Pra mim Foi uma situação Muito difícil mesmo De compreender De interpretar De viver aquele momento Pra saber Realmente se vai dar certo Ou não, beleza? Então tô respondendo Essa dúvida aqui Que vocês perguntaram Na live de ontem, beleza? E eu disse que ia fazer Um vídeo falando pra vocês Então deixa aí nos comentários Como eu falei Que eu quero saber Qual é a situação Mais difícil Que você já passou Na seleção complementar Todo o processo aí Tanto na seleção geral Quanto na seleção complementar Você não tem controle de nada Você não manda nada E acaba sendo dificultoso Porém nessa última etapa aí Pra saber realmente Se você vai servir ou não Se você vai incorporar Mesmo passando ali Por todas as etapas Você não tem certeza de nada Eles também não dão a certeza Pra você E acaba aí Cara, dificultando bastante O seu entendimento O seu psicológico Pra você colocar em dias Não vai dar certo Vai dar certo Pensar positivo E tudo mais Pra mim Foi bastante difícil isso Beleza? Então o vídeo de hoje é esse aí Espero que vocês tenham gostado Respondendo aí Pra quem perguntou Na live de ontem Se você não tá participando Das lives, cara Entra aí no nosso servidor De discórdia Sempre aviso lá E também no meu Instagram Vou deixar aí o primeiro link Da descrição pra você entrar Beleza? Temos muito mais Então forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui Tchau Tchau